Fala galera, Sandro na área com mais um vídeo pra vocês aqui, o canal Alternativas Notícias E eu vou trazer pra vocês a atualização do Doorsat Troy Legacy HD É a versão 4.1, saiu no dia 22 de 1 de 2024 Então eu já vou aqui diretamente aqui no Google, né, pra fazer a busca Eu vou diretamente pra esse site aqui galera, Brothers2az.th Ele já aparece aí, já na tela, eu vou clicar nesse nome, Brothers2az Vai aparecer aí galera, essas opções aí E a primeira opção, www.brothers2az.com.br É o site correto E eu vou clicar nesse link que apareceu logo aqui abaixo pessoal Atualizações do Doorsat 2023 Ele vai fazer o carregamento da página E eu vou descer até a última opção aqui pessoal Depois de toda essa propaganda que eu estou fazendo alguns vídeos aqui com esse site, né Fazendo algumas atualizações E mostrando a vocês como é que você encontra o arquivo Então aparece aí atualizações do Doorsat, né E ele tem aqui falando que este é o local onde todos os links das novas atualizações do Doorsat estão disponibilizados Eu vou descer mais um pouco e vai aparecer aqui Toda a nova linha e todos os outros nomes de modelos da Doorsat, ok E a que eu vou procurar é o Doorsat Troy Legacy HD Então vamos lá, vamos procurar Fechar essa propaganda aí Então eu vou descendo aqui Doorsat Troy Legacy HD Ele está na linha ACM Vocês estão vendo aí? Aqui logo na linha ACM Então ele está aqui Doorsat Troy Legacy HD O Crico Observem que vai abrir uma nova aba pessoal Daquela mesma forma Muitas propagandas na parte superior Você vai descendo Até encontrar lá embaixo Aquilo que a gente quer que é A foto do equipamento Mas o nome, né E a gente vai olhar a foto Para comparar se é realmente o mesmo aparelho que está em nossas mãos E aparece aí a nova atualização Do Doorsat Legacy HD Eu vou clicar nesse nome aqui Observe que ele até muda E já vai para uma outra tela Eu vou fechar essa outra propaganda aqui pessoal Prontinho E abre uma nova página Eu vou novamente Até lá na parte de baixo Pronto E é isso aqui que a gente quer Que ele chegue nessa foto maior aí Do Doorsat Troy Legacy HD E aí tem a data de 2 de 1 de 2024 E logo aqui abaixo Se você descer mais um pouco Vai aparecer aí mostrando O que foi que foi feito aí Com essa versão Essa nova versão Esse novo arquivo De atualização A correção do driver de Wi-Fi E a atualização oficial da Doorsat Alguma coisa do Doorsat mudou aí No equipamento Abaixo existe dois links de download Aí a informação do Brother 2AZ Então eu vou clicar nesse primeiro link aqui De downloads Aí já aparece pessoal A página com o arquivo Observe que está aí Deixa eu fechar aqui essa propaganda Aí aparece Doorsat HD Legacy 22 de janeiro de 2024 Versão 4.1 Ponto BIM Quando aparece esse ponto BIM É porque ele já está descompactado Aí logo aqui do lado Tem essa setinha aí E o tamanho do arquivo 10.32 10.36 megas Eu clico nessa setinha Fecha a propaganda novamente Mais uma propaganda aparece E logo aqui abaixo Como o meu é o Windows 7 Já aparece aqui Baixando o arquivo No Windows 7 Logo aqui do lado Tem uma abazinha Que você coloca Para exibir todos os arquivos Eu vou clicar aqui Para exibir Mas lembrando que quando você faz O download Abaixa o arquivo Para o seu computador Ele vai direto lá Para a pasta de downloads Do Windows Explorer Que é onde fica a pastinha Essa pastinha aqui Que no Windows 10 Também é parecida Com essa pastinha aqui A mesma pastinha Tem lá no Windows 10 também Ele está fazendo O carregamento do arquivo A gente vai aguardar um pouco Quem tem uma máquina Com mais memória Pessoal É muito rápido Ele vai fazer logo o download E baixar esse arquivo aí Como essa máquina aqui É uma máquina antiga Ele demora um pouco Para fazer o download Mas ele já vai acabar o download aí Aguenta mais um pouco Para ver a parte final Que diria que seria Uma parte muito importante Então aguarde aí Pessoal Até agora Não baixou aqui o arquivo Então eu vou voltar lá Na mesma página Lembra que lá na página Ele tem Lembra que lá na página Ele falou que tem dois links Para você fazer o download Então eu vou baixar aqui Mais um pouco a página E tem um segundo link Que a gente clica aqui E aí está Mais um lugar Onde você pode fazer O download aqui Baixar Ele mesmo Troy HD Legacy 4.1 Versão 4.1 Eu vou clicar aqui Nesse nome baixar Aqui a página Aqui o download do arquivo Eu vou fechar aqui Essa caixa E vou clicar lá Na página do download O de baixo Que eu tentei aqui A primeira vez Ele ainda está carregado E o de cima Está praticamente completo Olha o de cima Vou cancelar o de baixo E o de cima completou Ok galera Só que o de cima Observem que ele está zipado Aparece aí O nome 4.1 4.1 4.1 4.1 4 underline 1.zip Então eu vou clicar aqui Mostrar na pasta E vou mostrar a vocês Como é que descompacta Esse arquivo Quando aparece compactado Ele aparece dessa forma aí Com esses livros Um em cima do outro Então quando você já tem O in-ha Que é um programa De descompactação De arquivos Você clica com o botão direito Em cima do arquivo Vai aparecer Essas opções aí Você vai clicar em Extrair aqui Essa opção aí Extrair aqui Prontinho Aparece o arquivo Aí do lado Galera Do lado do arquivo Que está zipado Aparece Já ele descompactado Ok Se você colocar O curso em cima Observe que aparece aí O arquivo BIM Igual como o outro lá O primeiro arquivo Que já estava descompactado Agora só você clicar Em cima do arquivo Que já está descompactado Com o botão direito Do mouse E copiá-lo Você vai clicar em copiar Vai lá na parte Do open drive Que você já colocou No seu computador Clica com o botão Esquerdo do mouse E no lugar vazio No caso O meu pendrive Está formatado Mas eu faço O outro pendrive Também sem estar formatado Pessoal Esse negócio De que o pendrive Tem que estar formatado É mito Eu clico aqui Com o botão direito Do mouse Eu clico aqui Com o botão direito Do mouse Em colar Agora eu vou clicar Em colar Vai ser copiado O arquivo aí Para o pendrive E observe aí Troia HD Legacy 22 de janeiro 2024 Versão 4 Barra Underline 1 Com o PIN Esse arquivo aí Que você vai usar Lá no receptor Agora é só você Ejetar o seu pendrive Não tive o pendrive Sem o pendrive Você clica no botão direito Em cima do nome Do pendrive É esse nome Que vocês estão vendo Em inglês E clica aí Em ejetar Não vai colocar Não vai clicar em formatar É ejetar Ejetar Ele vai sumir Aí Pronto Agora você Agora você já pode retirar Retirar o pendrive E usar lá no seu receptor Do seu aparelho E fazer a atualização Do DualSack Troia Legacy HD Ok galera Espero ter ajudado vocês Com esse vídeo Um vídeo que demorou um pouco Porque a atualização Eu estava querendo baixar aqui A atualização convencional Eu tive que ir na segunda opção De download Para baixar o arquivo Quem gostou do vídeo Inscreva-se no canal Marca o sininho das notificações E dá um like aí Para fortalecer o canal E valeu